Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a nossa primeira aula específica voltada para o concurso da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. E o que você vai aprender nessa aula de hoje é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que comprou o nosso curso específico, a galera que faz parte do grupo dos 5%. Então de uma forma, resumindo a parada, de uma forma rápida e simples, através do método MPP, você vai aprender o que cai de raciocínio lógico no concurso da UFRJ. Então, você já sabe, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa. Energia lá em cima. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza disso. Repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó, sem lero, lero, indo direto ao ponto. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. O que cai de raciocínio lógico na provinha da UFRJ? Vamos lá. Está aqui o nosso conteúdo programático. Primeiro assunto. Estruturas lógicas. O que seria isso, Marcão? Estruturas lógicas. Estruturas lógicas nada mais é que a lógica sentencial, a lógica dos conectivos, a lógica da tabela verdade, a lógica formal a lógica das proposições. Então, o que você vai estudar aqui? Vamos lá. Eu vou abreviar aqui do lado, mas com certeza vai dar para você acompanhar. Então, nessa parte de estruturas lógicas, você vai estudar, né? Você vai estudar aqui. Opa, está dando um chabum aqui na caneta. Você vai estudar as proposições, né? Quando eu falo estudar as proposições, é aquela parte, né? Da definição, o que é uma proposição lógica, né? É uma sentença aberta, enfim. Toda aquela parte de definição. Depois, você vai aprender a tabela verdade, né? Entrando aqui os operadores lógicos, né? Os conectivos, eu, ouça, então. Toda aquela parte da tabela verdade. E depois você vai entrar aí na parte das equivalências lógicas e das negações. Então, tudo isso envolve aí essa parte de estruturas lógicas. É a lógica das proposições, né? A lógica da tabela verdade. Aí, a lógica de argumentação, argumentação, na verdade, é uma continuação da lógica da tabela verdade, né? A lógica da argumentação, né? A lógica de argumentação, nada mais é que a lógica, né? Da conclusão, né? Aqui é onde o aluno, ele pensa que o raciocínio lógico é português. Ele embaralha tudo isso aí. Ele acha que, né? Que é português, aí ele tenta interpretar e acaba se ferrando. Por quê? A lógica de argumentação, que é a lógica das conclusões, ela tem como base a tabela verdade. Então, uma coisa puxa a outra. Para você saber lógica de argumentação, você precisa dominar a tabela verdade. Você tem que saber tabela verdade, tá? Lógica de argumentação não é língua portuguesa, né? Cuidado! O aluno acha que, ah, se é isso, então é aquilo, né? É onde o aluno se enrola aí e acaba errando as questões. Então, lógica de argumentação é uma continuação dessa parte aí de estruturas lógicas. Diagramas lógicos é a lógica dos conjuntos, né? Você vai aprender aqui os diagramas, né? A lógica dos conjuntos. É a lógica das proposições categóricas. É a lógica do todo, algum e nenhum. É a lógica dos conjuntos, né? Você já vai ter aqui uma noção de conjuntos, né? Onde a base disso tudo serão as proposições categóricas. O todo, algum e nenhum. Tudo relacionado a esses caras estão inseridos aí nesse contexto de diagramas lógicos. Princípio da contagem e probabilidade, tá? Tema quente. Com certeza vai cair isso na sua prova. Princípio da contagem seria, né? Probleminha desenvolvendo arranjo e combinação, né? Arranjo e combinação, né? É o que vai pegar aí nessa parte de princípio da contagem, né? Permutação é um arranjo, não deixa de ser um arranjo. Então, é a parte de arranjo e permutação. Probabilidade, né? Também, tem uma coisa importante nessa parte de probabilidade. Deixa eu até anotar aqui do lado, pra deixar você de cara pro gol. Princípio da contagem, como eu falei. Arranjo e combinação. E probabilidade, o que é importante aqui também, ó, é a ideia de conjuntos. Então, ele vai aproveitar, né? O probleminha de probabilidade, vai tá lá a probabilidade, só que você tem que ter noções de conjuntos. Por isso que ele já colocou aqui embaixo, ó, operações com conjuntos, ó. Tema quente. Isso vai cair na sua prova. Tá? Então, esses probleminhas de conjunto, eles podem ser utilizados também na probabilidade. Então, é um assunto muito quente. Operações com conjunto. Nessa aula, até coloquei uma questão sobre conjuntos pra gente relembrar, beleza? E agora entra a parte de matemática, né? Aquela partezinha de matemática. Razão e proporção é a parte mais básica. Regra de três simples e composta. Cálculo de porcentagem. Cálculo de porcentagem. E aqui a parte de matemática financeira. Juros simples e compostos, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É a parte mais tranquila da prova. Você não pode errar esses assuntos, tá? As questões são bem tranquilas, tá? Coloquei até uma questãozinha de porcentagem na aulinha de hoje, que caiu na última prova. Uma questão muito tranquila mesmo, tá? Então, essa parte aqui é bem básica. Razão, proporção. Regra de três simples e composta. Cálculo com porcentagem. Juros simples e juros compostos, tá? Você não pode errar isso daqui, porque as questões são muito tranquilas, legal? Então, tá aí. Trocamos uma ideia do que cai de raciocínio lógico na sua prova. Aqui, como eu falei, é a parte de matemática. Tá legal? Aqui é a partezinha de matemática. Aquela parte é de raciocínio lógico. Ah, Marcão, princípio da contagem, a probabilidade de conjuntos na matemática. Sim, mas em concurso público, eles inserem esse assunto na parte de raciocínio lógico. Beleza? Então, tá aí o que cai de raciocínio lógico. Agora, vamos trocar uma ideia sobre a triagem do método MPP. É o que eu venho falando aqui nas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E o método MPP tem como base três técnicas. A primeira delas é o famoso método 250. É isso aí. A primeira técnica é o famoso método 250. Qual é o mantra MPP do método 250? Sublinhar para interpretar. Interpretando de forma correta a questão, você já tem aí 50% do probleminha. Você interpretando corretamente, você já tem aí 50% do probleminha. Por isso que o nome é método 250. Então, com a primeira técnica, você já tem aí, resumindo, meio caminho andado. Você já está com 50% da questão. A primeira técnica é a técnica R. O que significa esse R? O que significa isso? Estudar, revisar e exercitar. Repete na sua casa. Estudar, revisar e exercitar. Então, é um ciclo. Estudar, revisar e exercitar. A segunda técnica, ela é importantíssima. E muitos alunos quebram o processo. A maioria de vocês, ao momento sincerão, já pula logo para o exercício. E o cara mais audacioso, ele já vai tentar resolver as questões da última prova. Aí ele toma na cabeça, porque ele quebra o processo. Estudar, revisar e exercitar. Exercitar é a última etapa do processo. E a terceira técnica da triad, MPP, é a técnica 2080. É a base dos cursos do matemática para passar. Todo curso do matemática para passar tem isso aí como referência. A técnica 2080. O que significa isso? 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que aqui funciona. Por isso que nós aprovamos com o método MPP. Porque aqui a gente foca o exercício. Claro que tem teoria. Só que a teoria, ela é direcionada. A gente não fica aqui de quiri, quiri, corococó. A gente já vai direto ao ponto. A gente sabe que são anos de sofrimento. Que a base de vocês, da maioria de vocês, é fraca. Então a gente já desenvolveu uma técnica para você decolar. Para você não ficar ali moscando. Para você já ir direto ao ponto e chegar no topo. O que seria o topo? A sua aprovação. Então a junção dessas três técnicas, você seguindo esse passo a passo, você vai chegar no topo. E o topo nada mais é que sua aprovação. Então está aí a tríade do método MPP. Agora que já falamos da tríade, já falamos do que cai de raciocínio lógico, Vamos agora a parte mais legal da nossa aula. Vamos agora resolver questões de prova com o método MPP. É isso aí. Vamos agora colocar em prática tudo que acabamos de falar. Então está aqui. Primeira questãozinha na tela. Isso vai cair na tua prova. Se liga. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Primeira coisa que a gente tem que fazer no exercício é aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método dos 50. É isso aí. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Interpretando de forma correta a questão, você já tem duas informações importantes aí. Você já consegue ter acesso a duas informações importantes com o método dos 50. Você já consegue saber qual é o assunto e você já consegue saber o que o programa está pedindo. Então vamos lá. Colocando em prática o método dos 50. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. O número de anagramas da palavra silepsis. É. Vamos lá, família. Vamos lá. Isso aqui é um probleminha de análise combinatória. É um probleminha de arranjo. É um probleminha de permutação. Como é que eu sei que o probleminha é de permutação? Pela palavra anagrama. Ó. Sublinhar para interpretar. Então, falou em anagrama, falou em permutação. Então, a primeira coisa que o aluno MPP, ó, de tanto, né, o cara estudar, revisar e exercitar, né, as três técnicas, elas andam juntas, né, sublinhar para interpretar, beleza, é um probleminha de permutação. Mas de tanto você, né, estudar, revisar e exercitar, cara, você já bate o olho e já sabe, caramba, anagrama. Pô, anagrama é sinônimo de permutação. Beleza. Permutar é a mesma coisa que trocar de posição. Então, o que ele está te perguntando ali? Quantas palavras você consegue formar trocando aquelas letras, né, de posição. E quem vai te dar esse número de trocas é o fatorial. Então, o fatorial é o ator principal da permutação. Por que, família? Porque o fatorial, ele vai te dar o número, né, de trocas. Por exemplo, a palavra amor. Ó, a palavra amor. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra amor? Olha como é fácil. Pô, Marcão, a palavra amor, ela tem quatro letras. Opa, quatro letras ocupando quatro posições. Para saber o número de trocas, é só fazer o cálculo ali de quatro fatorial. Quatro letras, quatro fatorial. Como é que eu calculo quatro fatorial? É só você multiplicar até a unidade. Quatro fatorial é a mesma coisa que quatro. Vezes três, vezes dois, vezes um. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um, vai dar vinte e quatro. Marcão, é só isso? É só isso. Então, quer saber o número de anagramas? Quer saber o número de trocas? Joga o fatorial. Beleza? Então, seguindo ali a lógica, eu vou fazer a mesma coisa com a palavra silepse. Então, para saber o número de anagramas da palavra silepse, eu vou usar o fatorial. A palavra silepse, ela tem quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, para saber o número de anagramas, eu vou jogar aqui sete fatorial. Só que você olhou a palavra silepse e percebeu que tem letra repetida. Então, quando tiver letra repetida, você tem que dividir pelas repetições. Então, vai ser sete fatorial dividido por dois fatorial vezes dois fatorial. Por que, tio Marcos? Por que a letra s aparece duas vezes e a letra e aparece duas vezes. Então, esse dois fatorial que eu coloquei aqui embaixo é referente à letra s, que apareceu duas vezes, e à letra e, que também apareceu duas vezes. Então, é o total dividido o quê? Pelas repetições. Então, se tem letra repetida, tem que dividir. Agora, ficou fácil. Sete fatorial. Como é que eu faço essa continha? É só abrir, né? Até a unidade, multiplicar até a unidade. Sete fatorial é sete, vezes seis, vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Cabeça de gelo. Dois fatorial é dois vezes um. Dois fatorial é dois vezes um. Agora, o que o tio Marcão vai fazer? Vai passar o facão. Então, dois fatorial é dois vezes um. Dois fatorial é dois vezes um. Por isso que eu coloquei aqui duas vezes. Só que agora eu tenho que simplificar. Vou cortar aqui o dois com dois. Pou. Pou. E esse dois eu vou cortar com quatro. Pou. Pou. Então, quatro por dois vai dar o quê? Dois. Agora, organizando a bagunça, ficaríamos com sete, vezes seis, vezes cinco, vezes dois, vezes três. Isso daí vai dar mil duzentos e sessenta. Então, quantos anagramas eu consigo formar com a palavra silepse? Mil duzentos e sessenta. Então, olhando aqui, gabarito, letra E, de eu vou passar na UFRJ. Legal? Então, essa foi a primeira. Passamos agora para a próxima questão. Próxima questão é sobre porcentagem. Deixa eu melhorar aqui, que está meio apertadinho ali. Agora, melhorou. Vamos lá. Próxima questão é sobre porcentagem. Primeira coisa, método dos cinquenta neles, né? Sobrinhar para interpretar. Então, simbora. Uma unidade acadêmica na Ilha do Fundão passou recentemente por uma expansão do seu número de alunos, professores e técnico-administrativos. Após analisar o consumo mensal de papel higiênico no ano de 2016 e a quantidade de pessoas que utilizam o espaço acadêmico, a administradora chegou à conclusão que vai precisar aumentar em 15% a quantidade mensal de rolos de papel higiênico para atender a sua unidade acadêmica. Sabendo que a unidade atualmente compra 320 rolos, a nova quantidade de rolos a ser comprada é... Então, vamos lá. Método dos cinquenta neles. Então, com o método dos cinquenta, eu já sei que é um probleminha sobre porcentagem. Ele falou ali que vai aumentar 15%, então já sei que é um probleminha de porcentagem. Legal. Agora, o que ele está querendo no problema? Vamos lá. Ele está querendo... Ele está querendo aqui a nova quantidade de rolos. Por quê? Devido à demanda, ele vai ter que aumentar em 15% essa quantidade. E qual é a quantidade atual de rolos? 320. Então, eu já sei o que deve ser feito na questão. Eu tenho que aumentar em 15% essa quantidade atual. Então, vamos lá. Qual é a quantidade atual de rolos? 320. Que é o que ele compra atualmente. Só que devido à demanda de pessoas, o aumento dessas pessoas, ele vai ter que aumentar isso daí em 15%. Então, eu vou pegar ali, sem quiri, quiri, corococó, 15% de 320. Aí, tem uma galera que sofre para fazer essa continha. Aí, entra o método MPP. Aí, entra a técnica R. A aluna MPP, que coloca em prática a técnica R, ele já bate o olho nessa continha aí e já sabe o que tem que fazer. De tanto, cara, estudar, revisar e exercitar, ele já memorizou, ele já sabe o que tem que fazer aí. Pô, Marcão, o que eu tenho que fazer nessa questão? Eu estou sofrendo, não sou aluna MPP ainda. Então, pega a visão. O que você vai fazer aí? Você vai aplicar a regra geral. Qual é o bizu da regra geral? Se liga, ó, regra geral, ó, multiplica tudo e volta duas casas. Marcão, não acredito. É isso aí, ó. Qualquer cálculo de porcentagem, você faz dessa forma. Multiplica tudo e volta duas casas. Olha a mágica acontecendo. Vamos lá. Multiplica tudo. 15 vezes 320. 15 vezes 320 vai dar 4,800. Agora volta duas casas. Voltando duas casas, vai dar quanto? 48. Então, 15% de 320 vai dar quanto? 40 e 8. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, a nova quantidade vai ser 320 mais 48, que vai dar 368. Olhando ali as opções, ó, zero trauma. Qual é o nosso gabarito? Letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cara, isso tudo que eu tô colocando aqui pra vocês, né, são questões de prova da UFRJ. E eu tô aplicando aqui na íntegra pra vocês o método MPP, que é o método que vai te aprovar. Tô revelando aqui a caixa preta do método, né? Tô te dando aqui algumas coisinhas, né, que nós ensinamos, né, para os nossos alunos. A galera que faz parte do grupo dos 5%. Então, se você quer realmente dar o próximo passo, tá? Nossa aula ainda não acabou, mas chegou aquele momento, né, da gente trocar uma ideia, da gente relaxar um pouquinho. Se você quer dar o próximo passo, melhor dizendo, se você quer ter o mesmo resultado que o nosso aluno, Denis Portilho, que é aluno do grupo dos 5%, você tem que adquirir o nosso curso. Mas antes disso, vamos lá, é aquele momento motivacional. Vamos dar uma olhada no depoimento do nosso aluno Denis. Vamos lá, olá. Na verdade, passando aqui para agradecer a galera do MPP. Sem dúvida, fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de raciocínio lógico e matemática, estudei 99% com vocês. 1% foi testando outros métodos que serviram para mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Risos. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado. Denis Portilho Karoski. Então, família, tá aí. O método funciona? Funciona. Olha aí o que aconteceu com o nosso amigo Denis. Isso pode acontecer com você? Com certeza, basta você adquirir agora mesmo o seu curso para assistente administrativo da UFRJ. E lembrando, esse curso está com dois bônus. Não dá mais para esperar. O edital está aí. E quanto mais tempo passar, vai ser pior. Então, tome essa atitude agora. Comece hoje. O Júnior está colocando aqui o link na estreia. E nós colocamos também na descrição do vídeo. Então, se você quer estudar com a gente, está aí a oportunidade. O curso, ele já está com valor promocional. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$800,90. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas, eu anotei aqui, 12 de R$25,80 ou R$25,7 à vista. Legal? Então, está aí o valor promocional. Qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. 021-9702-99443. Adicione ele aí no WhatsApp e manda uma mensagem para ele que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Legal? E como eu falei, temos aqui mais uma questãozinha para a gente finalizar a nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anelos. Para verificar o perfil de seus clientes, o gerente de um banco pediu que se fizesse um levantamento das aplicações de cada um. Os resultados foram... 42% aplicaram na poupança. 30% no fundo de renda fixa. 25% no fundo de renda variável. 12% no fundo de renda fixa e poupança. 8% renda variável e poupança. 5% renda variável e renda fixa. E 3% nas três. Há ainda 25% que não aplicaram o dinheiro. São considerados perfil conservador os clientes que aplicam seu dinheiro em poupança ou renda fixa, mas não em fundo de renda variável. A porcentagem de clientes de perfil conservador nesse banco é... Então, vamos lá, família. Com o método dos 50, já ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre conjuntos. Como é que eu sei que o probleminha é sobre conjuntos? Pela ideia de pesquisa. Primeira coisa, o gerente do banco mandou fazer uma pesquisa. Então, ideia de pesquisa associada à ideia de interseção. Então, por essas duas ideias, eu já sei que o problema é sobre conjuntos. Beleza? Agora, o que ele está querendo nesse probleminha? Ele está querendo a porcentagem de clientes de perfil conservador. Beleza? Então, como eu já sei que é um probleminha de conjuntos, receitinha de bolo... Deixa até eu sair daqui, ó. Eu preciso montar ali os conjuntos. Nesse caso, teríamos aqui três conjuntos, ó. Galera da poupança, a galera da renda fixa e a galera da renda variável. Poupança, renda fixa e renda variável. Geralmente, o bizu é a gente começar de trás para frente, ó. Há 25% que não aplicam. Então, 25% vai ficar do lado de fora. Beleza, ó. 3% aplicam nas três, ó. Então, 3% vai ficar aqui, ó. É a interseção. Vamos lá. Vamos lá. 5%, renda variável e renda fixa. Então, 5% seria isso tudo aqui, ó. Seria isso tudo aqui. Só que já tem ali os 3%. Então, esse pedacinho aqui seria 5 menos 3, que vai dar quanto? 2. Aí você vai, ó. 8%, ó. 8%, renda variável e poupança. Então, 8% seria isso tudo aqui, ó. Só que já tem 3% aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, ó. Que tá faltando, seria 8 menos 3. Sim ou não? Ó, 8%. Variável e poupança. Variável e poupança. O inimigo agiu. Variável e poupança. 8% seria aqui embaixo. Falei poupança e renda fixa, né. Retificando. Seria poupança e renda variável. 8%. Já tem 3 aqui. Então, esse espacinho aqui, ó. Seria 8 menos 3. O inimigo tentou agir ali, né. Vai dar 5. E 12 seria renda fixa e poupança. Agora sim, ó. 8 seria isso. 12 seria isso tudo aqui, ó. Então, aquele pedacinho ali seria 12 menos 3. Vai dar quanto? 9. Então, passamos aqui pelo ponto crítico, né. Deixa eu até voltar aqui, ó. Agora, vamos lá. Se errar um valor ali, você erra tudo. Viu, né. Que eu ia errar ali só aqui, né. Cabeça de gelo. Consertei. Agora tá tudo certo. Aí, vamos lá. Continuando, ó. Continuando, ó. 25, renda variável. Então, 25 é isso tudo aqui, ó. 25 é isso tudo aqui, ó. Só que já tem ali os percentuais, ó. Se eu somar ali, ó. 5 mais 3 mais 2 vai dar 8. 5. 5 mais 3 mais 2 vai dar 8. 5 mais 3 mais 2 vai dar 10, ó. O inimigo tá querendo agir. 25 menos 10 vai dar 15. Tem que fazer com calma, ó. Fizer igual o tio Marcão, você vai errar. 30% renda fixa, ó. 30% renda fixa, ó. É isso tudo aqui, ó. Só que já tem ali os percentuais, ó. 9 mais 3. 12. 12 mais 2, 14. Então, esse pedacinho aqui vai ser 30 menos 14, que vai dar 16. E, por fim, 42. 42. 42% aplicam na poupança. Então, poupança seria isso tudo aqui, ó. Só que já tem ali os percentuais, ó. É um joguinho de paciência. 9 mais 3, 12. 12 mais 5, 17. 42 menos 17 vai dar 25. Agora sim, fiz todo o desenho. Agora vamos voltar lá na pergunta. O que ele tá querendo? Ele tá querendo a galera com perfil conservador, né? A galera que tem perfil conservador é todo mundo menos a galera que fez renda variável. Então, é só eu tirar ali do conjunto a galera que fez a renda variável. É todo mundo menos o pessoal da renda variável. Então, olhando ali, ó. Sobrou ali, ó. 25, 9 e 16. Então, essa galera tem o perfil com conservador. Então, conservador seria todo mundo menos a renda variável. Então, tirei ali a renda variável. O que que sobrou? 25 mais 9 mais 16. Somando isso aí vai dar 50%. Cabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui a nossa primeira aula. Siga-nos nas nossas redes sociais, porque a luta continua. Toda semana a gente vai dar um conteúdo. Só que você sabe que as aulas do YouTube, elas ajudam. Mas, sempre falta uma coisinha ou outra. E isso você vai encontrar no nosso curso específico. Então, não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu curso. O Júnior tá aí. É só você adicionar ele no WhatsApp. Que ele vai tirar aí todas as suas dúvidas. E, pra mostrar pra você que eu sou um cara legal, eu tenho um presente pra você. Qual seria o presente, Marcão? O resumo dessa aula. Você quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso? É muito simples. É muito fácil. Entre agora mesmo para o grupo VIP da UFRJ. É só você entrar pro grupo VIP. Que daqui a pouco eu vou liberar esse resumo lá pra você. O Júnior tá colocando o link aqui agora na estreia. E o link também fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Ah, Marcão. Aonde tá o link? Cara, tá aqui. Só você clicar aqui. Aqui abaixo em algum lugar na descrição do vídeo tem o link. É só você clicar e entrar no grupo. Daqui a pouco eu vou estar liberando esse conteúdo, esse resumo pra vocês. Beleza? Então, é isso aí, família. Deixa aí o seu likezinho. Enche esse vídeo de comentários de como esse vídeo te ajudou. Porque isso é muito importante pra gente. Quanto mais comentários, quanto mais likes, maior relevância vai ter no nosso conteúdo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Fase 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.